Então pessoal, eu prefiro fazer mais essa aula aqui para ver como a gente faz uma aleatoriedade de áudio de uma forma mais simples sem precisar fazer muitos cálculos. Então eu vim aqui no meu código. Eu vim com o código da aula alcançada para vocês verem eu já deixei ele pronto para a forma de explicar. Aqui eu chamei 4 audio sources de 4 objetos diferentes que eu vou colocar na mente. Tem um contador para dizer qual audio source que vai trocar e um timer para dizer sobre quanto tempo vai trocar em som. E em update eu disse aqui que o timer é igual ele é mais ele mesmo mais time quanto da time. Então ele ser uma contagem de tempo. E aqui eu disse que se o time for maior que 10, maior de 10 segundos, o contador vai fazer um numeratório que 1 e 8. Então chamar essa função. Nessa função, eu estou dizendo que se o contador for 1, o que vai trocar vai ser o primeiro áudio. E o timer vai gerar. Se for 2, tocar o segundo dodgy e assim por diante. Eu coloquei somente até o 4 e se for maior de 4, ele não vai trocar nada e vai ficar gerado. Então vamos ver como é que isso ficaria na mente. Então eu coloquei aqui para ver como é que foi perfeita essa aleatoriedade. Será 10 segundos que eu vou trocar o primeiro áudio. Trocar o primeiro áudio. Será mais 10 segundos. Qual o primeiro áudio 3. Tocou o áudio 4. Agora eu estou colocando o óleo 3. Agora eu estou colocando o áudio 3. E se sair mais que 4, não vai tocar nenhum áudio. Fazendo assim. Uma aleatoriedade. Enquanto, onde não se sabe quando vai tocar. E quando não vai tocar o som. Então é isso gente, espero que tenha gostado dessa playlist e caso tenha sido algum outro vídeo eu iria upar no youtube posteriormente, então valeu!